Fala galera do Instagram, do Youtube e do Facebook, meu nome é Rodrigo Muniz de Souza, teu coach financeiro, hoje eu vou falar um pouco sobre o contágio social, o que seria isso? É as pessoas que você se relaciona, o grupo social que você convive é muito importante, tem aquele ditado, anda com quem tu andas, quem te direita quem tu és, no meio do mundo animal a gente vê plenamente isso, tubarão, só anda com tubarão e sardinha, só anda com sardinha, não tem como você ser sardinha e andar com tubarão, então quem você quer ser? Tubarão ou sardinha? As pessoas ricas, funciona a mesma coisa, os ricos só anda com o rico, os pobres só anda com o pobre. Se você querer um dia ser rico, você vai ter que aprender a se comportar, a falar, a andar com pessoas da mesma classe social, para você saber o que eles fazem, para você também fazer, porque é uma métrica, é um caminho, é um processo que você vai seguir para conquistar e ser igual às pessoas e sucesso e prosperidade. Não tem como você andar com a sardinha e querer ser tubarão, não tem como você andar com a galinha e ser uma águia. Então, para você conseguir lá almejar o topo, você vai ter que entrar com os melhores. empresários. Se você for estudante, vá para aquela turminha na primeira cadeira da fila, que só tira a nota 10 e com o médico tira a nota 10 também. Se você for empresário, procura os empresários renomados e vê o que eles estão fazendo, procura fazer também. Se você for um investidor, vê os investidores, a corretora, os consultores, as mentorias que esse pessoal está fazendo e procura fazer também. porque o sucesso deixa a pista. Então, só você estudar, se capacitar e investir nas coisas que você tem de melhor e fazer as mesmas coisas. Modelagem. Faz as coisas que as pessoas de sucesso fazem e comece a ter sucesso também. Isso é uma dica do Rodrigo Muniz Souza, o teu coach. Se inscreva aqui no canal que esse conteúdo é muito didático e serve para você e serve para mim também. Isso é o que eu faço. Eu modelo os coach de sucesso e estudo eles e tento passar o melhor para você. Então, me siga e vamos que vamos porque nós só estamos a subir, crescer futuramente numa capacitação contínua de melhoramento de vida. Obrigado galera. Mais um vídeo e eu fico por aqui. Yes! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri